Boa noite a todos e a todas. É um momento muito difícil de deixar para eu subir aqui nessa tribuna. Vocês sabem que já estou com quase 10 meses aqui. É a primeira vez que venho falar aqui. E não muito precedente, é o de todos os professores e todos os familiares, as mães, os pais, que são os nossos educadores, são os nossos segundo pai dos nossos filhos, dos nossos netos, como o vereador Nilson falou, e hoje a gente tem aqui as pessoas, os professores, começando em Deus da Palmeirinha até o Parnabé de todas as nossas escolas de Jutiba, eu desejo de coração o meu sincero voto de parabéns, de felicidade por eles, saber e dar esse exemplo para os nossos filhos, para a gente, que são os educadores que formam os nossos filhos. Então é o seguinte, em nome do Zé Leofino e da nossa soldosa Eliane, eu queria pedir permissão a todos vocês, para que elas se levantassem um minutinho e rezassem o Pai Nosso, para todas as aulas dos professores que Deus o levou e tirou do nosso convívio. Mas eles estão mais felizes do que nós aqui nessa terra. Então vamos nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos mandai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixem cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Que menino Jesus e Nossa Senhora Aparecida, que cubra todos os professores, tanto de juntitivo de todos os nossos brasileiros, o Senhor Márcio Sagalho nos abençoe, todos nós. Um aplauso de noite, muito obrigado.